Bem, eu tô... não tô tão coroa assim, mas tô meio passado. Com essas músicas que eu fiz aqui, eu já fiquei cansado. Eu agora queria a participação de vocês, que vocês cantassem isso que eu vou cantar agora. Aqui, ó. Acreditar E recomeçar E ave Beleza Eu vou chorar Eu disse acreditar Beleza E recomeçar A vida foi Maravilha Segura comigo Eu não sei se você me enganou Pois quando você tropeçou Não viu o tempo que passou Ele não viu que ele me carregar A saudade lhe entregar O aval da imensa dor Hoje você me traz Você me traz Acreditar Acreditar Eu não E recomeçar Eu não sei se você me enganou Eu disse acreditar Acreditar Eu não sei se você me enganou Eu não sei se você me enganou Eu não sei se você me enganou Não sei se você me enganou Não sei se você me enganou Pois quando você tropeçou Não viu o tempo que passou E não viu que ele me carregava A saudade lhe entregava O aval da imensa dor Hoje você me traz Você me traz Moro nos braços da paz Ignoro o passado Eu disse acredita Vai lá E recomeçar A vida foi A vida foi A vida foi E você simplesmente não viu que ficou Atrás Eu não sei se você me enganou Pois quando você tropeçou Não viu o tempo que passou Não viu que ele me carregar A saudade lhe entregava O aval da imensa dor Eu que agora Moro nos braços da paz Ignoro o passado Se me traz Para todo mundo Braços da paz Ignoro o passado É acreditar É acreditar Eu amo Reconversar Jamais A vida foi Em frente Você simplesmente não viu Pra trás E a vida foi E você simplesmente não viu Que ficou Atrás Muito obrigado 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 Dona e Dona e Dona e Lara Obrigado 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 Obrigado